É só você seguir a cifra e ir dando pausa no vídeo quando você tiver alguma dúvida. Não esquecendo de observar a forma que eu estou executando o ritmo e a mão esquerda, os acordes, ok? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.